Tudo aqui, meu bem, vamo ali Que essa noite eu te levo pra dançar Tem volta, pega a roupa, um rosa na boca Se bem que nem vai precisar Mistura aquilo ali, com um pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink Só rebola pra mim, só rebola pra mim Mais que pra nada Passa jogando na minha cara, sabe que eu dou condição Vila é de cria da quebrada, ela tá pedanada Doutora de requinte padrão Estraque de nada, jeito que ela parou a quebrada Toque da boca sem dar De uma cruz da barbeza e preso Achando eu suspeito Prendeu o cara certo Todas as fotos do Insta mereciam meus cliques A maioria eu percebi que tava de verdade De presente, toma aqui uma sandália da Gucci Com a passada da minha gata fica mais suave Se cujei na planta e tente um hambúrguinho Faz fumaça tipo Frozen, fica à vontade Chega no condomínio eu te faço um drink No meu quarto, disputamos quem tem mais maldade Ela é linda e perigosa Sabe que eu sou o Coringa desse seu baralho Te ofereço uma rosa Sou meu, minha Julieta fica do meu lado Se eu pra te jurar que volta Problema, você longe, eu me sinto fraco Já te ligo, fica pronta Que eu já te ligo Tudo ok, vem meu bem, mamani É que essa noite eu te levo pra dançar Então volta, vira roupa rosa na boca Se bem que nem vai precisar Suraquilani Com pouco de zague Te ofereço bem mais que um drink Só rebala pra mim Só rebala pra mim Que dia de amanhã Só pertence a Deus Nasceu pra voar no mundo Se não tá ligando Muito menos eu Mas tá doendo no fundo Tudo ok, vem meu bem, mamani Que essa noite eu te levo pra dançar Botar a abelha, roupa rosa na boca Se bem que nem vai precisar Suraquilani Com pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink Debala pra mim Debala pra mim Que danada Lando na minha cara Condição Friando a quebrar Danada Dia que te padrão 1 2 3 2 2 2 3 2 2 25 8 4 E aqui esta noite eu te levo pra dançar Não falta a liga roupa, um rosa na boca Se tem que nem vai precisar